Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática Simples e Prática E nesse vídeo eu trago para você a correção de duas questões que caíram na primeira avaliação diagnóstica 2024 na parte de matemática, terceiro ano do ensino médio, a questão de número 11 que aborda sistema de equações do primeiro grau, um tema super, super, super legal. É muito legal. É, muita gente às vezes nem acha, né? Mas tudo depende de você ter as ferramentas certas. Tudo depende de você saber como resolver cada questão. E isso depende de treinamento. A matemática, ela pode ser simples, mas você precisa praticar. Se você não praticar, você não conhece as ferramentas a serem usadas. Aqui, por exemplo, olha, propõe o seguinte. Observe o sistema de equações apresentado abaixo. Qual par ordenado x e y é a solução desse sistema de equações? Muitos alunos olham isso aqui e para eles isso aqui é um emaranhado de dúvidas. Mas simplesmente está perguntando assim, ó, qual é o valor de x e de y que faz esse negócio dar certo? E qual ferramenta usar? Que método utilizar? Eu acho que o método mais simples para esse caso é o método da adição. E vou te explicar por quê. Eu vou pegar essa equação aqui igualzinha, ela está. E para eu aplicar o método da adição, é como se fosse um joguinho de videogame que você precisa eliminar um termo aqui para achar o valor do outro. Como eu poderia eliminar esse 3x tendo aqui o menos 3x? Porque na matemática os opostos se eliminam. Então, está simples. Eu mando nessa equação, desde que eu faça tudo em todos os termos, eu posso fazer o que eu quiser, dividir por 2, multiplicar por 2, triplicar, qualquer coisa. Desde que eu faça em todos os termos, eu tenho que ser justo. Então, eu vou multiplicar por menos 3. Com qual objetivo? Com o objetivo desse x aqui virar menos 3x e assim ele eliminar esse 3x positivo. Mas esse menos 3 eu multiplico por todos. Olha, menos 3 também por 3y vai dar mais 9y. Lembrando de multiplicar sinal por sinal. Menos 3 vezes menos 9, mais 27, porque menos por menos vira mais. E agora é só aplicar o método da adição. Realmente eu preciso somar aqui os termos semelhantes. Por exemplo, 3x elimina 3x. Na matemática os opostos não se atraem, eles se eliminam. Então, acabou o x aqui nesse caso. 2y com 9y, 11y. 27 tira 5, 22. Y igual 22 sobre 11, que dá 2. De posse do valor do y aqui, eu posso usar nessa equação, ou na de baixo, esse valor 2 no lugar da letra y. Aí você pode perguntar, mas você não matou esse x? Na verdade, eu matei esse x só para efeito de encontrar o valor do y. A equação eu posso utilizar novamente, ou posso utilizar essa aqui. Vou utilizar essa aqui, 3x, no lugar que era 2y. Se o y vale 2, agora é 2 vezes 2. Agora, 2 vezes 2 dá 4. Mas, eu isolando 3x, o 4 vai para depois da igualdade negativa. Então, 3x é igual a 9, juntando aqui os dois, 9 negativo. x é igual a menos 9 sobre 3, que dá menos 3. Assim, eu achei o valor de x e de y, que são. x sempre vem primeiro, até no abecedário, você pode observar isso. E y vem depois, né? Então, menos 3 e 2. Eu posso até fazer a verificação. Olha, se eu puser menos 3 no lugar de x, aqui vai virar menos 9. Se eu puser 2 no lugar de y, aqui vai virar 4. E menos 9 mais 4 dá menos 5? Dá certinho. Se eu puser menos 3 no lugar de x aqui, vai ser menos 3. Se eu puser 2 no lugar de y, 3 vezes 2 dá 6, menos 6. Menos 3 com menos 6 é menos 9 de fato? Sim. Então, está comprovado que o par ordenado, que é solução desse sistema, é menos 3 para o x e 2 para o y, que está na letra C. Vamos agora com a reação da questão de número 12, que já aborda o tema trigonometria no triângulo retângulo. E eu gosto tanto de trigonometria, que eu até fiz um clipe com os alunos meus. Vou deixar rolando para você. E no final, eu tenho uma galerinha que eu trabalho com eles finais de semana, às tardes. A gente reúne todos os dias, que é os alunos da Corporação Musical Manuel Alecrim. Vou deixar rolando para você no final do vídeo um clipezinho que a gente fez. Eu gosto muito de música, gosto muito de matemática e gosto muito dos meus alunos. Para mim, minha profissão é uma festa. Sinceramente, muitos professores não gostam do seu trabalho. Eu adoro meu trabalho, me realizam, sou amigo dos meus alunos e sou feliz por isso. Olha, por exemplo, agora está marcando 5h15 da manhã, 5h16. Eu já acordei para fazer esse vídeo para você. Tamanha meu gosto pela matemática. Observe o triângulo retângulo apresentado abaixo, cujos lados têm medidas SRT. A tangente do ângulo B desse triângulo é dada por o quê? Primeiro, a gente tem que saber o nome dos lados do triângulo. Mas é muito fácil. O maiorzão é a dona hipotenusa, a mãezona dos catetinhos, que são os lados menores. Que a gente olha em relação a esse ângulo. O que está longe, a gente fala que é o cateto oposto, oposto. É quem está longe, do lado contrário. E quem está perto, está adjacente, está ligado. Então, o primeiro passo, você tem que saber dar nome aos bois. E aqui, no caso, dar nome aos lados do triângulo. Sempre o lado maior é a dona hipotenusa, que é mãe dos catetinhos, que são os lados menores. Cateto, os lados menores. Esse ângulo beta, esse cateto oposto a esse beta. Esse ângulo beta, esse cateto adjacente a esse beta, que está ligado ao beta. Agora, o que é tangente? Isso, tangente, cateto oposto sobre cateta adjacente. Dá até rima, né? Então, aqui no caso, a tangente do nosso beta vai ser o cateto oposto, que é representado pela letra S, sobre o cateto adjacente, que é representado pela letra R. Alternativa correta, a letra E de esperança. Esperança que você tenha gostado do vídeo. Esperança que você se inscreva aí e venha fazer parte das pessoas que gostam de matemática comigo, beleza? Um abraço a todos os meus alunos do terceiro ano A da Escola Antônio Fernandes. Turma, muito bacana. Turma 10. Se você quiser, vou te ensinar De um jeito diferente Vem comigo, vem cantar Se brigar na letra, trigonometria, prática Vamos memorizar Primeiro vamos no círculo Procurar o seno Foi subindo e descendo Ele vai acontecendo Só do um até o menos um Vem estudar, vem, vem, vem Aprender É só cantar e as regras entender O cosseno eu faço correndo Pra frente e pra trás Na esquerda é negativo E mais na direita e a tangente como vai ficar Vem que eu vou lhe mostrar Basta você dividir O seno pelo cosseno O seno pelo cosseno e olhar os sinais Menos por menos, menos por menos mais E não tem segredo Vem estudar, vem, vem, vem Aprender É só cantar e as regras entender Vem, vem, vem Aprender É só cantar e as regras entender No triângulo como é que a gente usa É o cateto oposto sobre a hipotenusa E o cosseno no triângulo como é que a gente usa É o cateto adjacente sobre a hipotenusa E a tangente se encontra Fácilmente Cabe é o cateto oposto sobre a hipotenusa E a tangente se encontra Fácilmente Cabe é o cateto oposto sobre a hipotenusa Sentir É simples assim